Quem sou eu? Eu posso não ser a melhor pessoa do mundo, mas com certeza eu faço a diferença. Sou muito pra uns e pouco pra outros, mas o suficiente pra mim mesmo. A minha imagem é você quem faz, mas a minha vida sou eu que vivo. Me julgue do jeito que quiser, o pensamento é seu, mas o caráter é meu. Simples assim. Essa é a reflexão. Why, seu app de vídeos curtos.